Bom, o repórter Miguel Brás volta, só que ao vivo, para falar de uma ocorrência de furto numa cidade do Vale do Aço, onde um homem foi flagrado arrombando um estabelecimento comercial, Miguel. Exatamente, Saulo. Foi na cidade de Timóteo. A polícia militar contou que uma equipe fazia um patrulhamento pelo bairro Quitandinha, quando viu o homem em atitude suspeita e que portava uma mochila entrando em um carro. Então, a polícia foi até ele, conversou e ele disse que havia acabado de furtar um estabelecimento comercial. Ele teria utilizado uma chave de rodas para arrombar a porta do comércio. Ele levou um aparelho celular do local. Além desse aparelho, ele também estava com outro telefone que ele alegou que era dele. A polícia militar abriu a mochila e encontrou tesouras de pet, pentes para tosa de animais, uma máquina de tosa, uma panela de grill, bonés, cartão de crédito, dinheiro, celulares e vários materiais. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem já é conhecido no meio policial. A polícia chamou o guincho que removeu o veículo para o pátio credenciado do Detran. Já o homem e os materiais foram levados para a delegacia de polícia civil. Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pela sua participação no MG Record. Boa noite para você e um bom descanso.